Um filamento que vai garantir a capacidade de transmissão com grande quantidade de informações, seguro e barato. Assim, é a fibra ótica, que deve melhorar o serviço de banda larga e dar acesso às populações de baixa renda. A reportagem é de Adilson Mastelari. As fibras óticas são esses feixes de fios bem mais finos e mais sensíveis que os cabos metálicos, para transmissão de dados, sons e imagens. A fibra ótica é feita de fios de sílica, vidro e plásticos, entre outros materiais, que vêm revolucionando a internet, melhorando a qualidade dos serviços de banda larga, além de ampliar o acesso às populações de baixa renda. Hoje, segundo o Ministério das Comunicações, a banda larga popular chega a 1 milhão e 200 mil usuários em todo o país, graças à rede de fibra ótica da Telebrás de 10 mil quilômetros. A meta é chegar a 30 mil quilômetros até o final de 2012. Esse aumento de 200% na rede de fibra ótica vai ser possível com a instalação de 250 novas estações, como esta já em funcionamento em Brasília. Algumas já estão prontas e outras em fase de implantação, para atender 2 mil municípios de pequeno porte em todas as regiões do país. Alguns ainda sem sinal de internet e outros que recebem ainda um sinal bastante precário. Cada estação é repleta de emaranhados de fios de fibra ótica. São as estradas de uma comunicação cada vez mais veloz, segura e eficiente, para melhorar a qualidade de vida de muita gente que ainda não tem essa tecnologia. Essas cidades que vão ser contempladas, elas têm grandes chances de ter, por exemplo, o ensino à distância ou ter suas escolas contempladas com acesso à internet. Segundo a Telebrás, a ampliação da rede de fibras óticas vai tornar mais baratos os serviços de banda larga no país. Já houve, sim, uma redução estimativa de redução em torno até de 40% do preço ofertado ao cliente final. Então, vamos lá.